Canal Prétis FC no YouTube para falar a respeito do Santos. Todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo Santos, eu gosto muito do Santos e mais uma vez, repetindo o ano passado, o Santos começa o Campeonato Brasileiro da Série A com muitas dúvidas, com grandes interrogações. Antes eu peço que vocês deem like nesse vídeo e também me ajudem a chegar aos 100 mil inscritos. A gente deu uma parada aí que eu sinceramente não entendo o porquê, mas estamos aqui aguardando novos inscritos também para que me ajudem a chegar aos 100 mil para ganhar aquela placa do YouTube e dividir com todo mundo que passa por aqui. Eu me lembro que o Campeonato Brasileiro de 2020 começou no dia 9 de agosto devido à pandemia, o Santos estreou com um empate contra o Red Bull Bragantino e terminou na oitava posição. Foi um grande final de campeonato por tudo que o Santos passou. O Santos foi vice-campeão da Libertadores e oitavo colocado na Série A. Isso aí acabou sendo legal, porque o Santos estava num fim de gestão, numa transição financeira muito dura, numa situação muito complicada, sem poder contratar, e o Cuca chegou e virou uma espécie de um sub-presidente. Essa que foi a realidade. O Cuca tomou conta das coisas e conseguiu realmente acalmar o vestiário, fechar com o grupo de jogadores, deu uma cara para o time, e o Santos acabou fazendo um final de temporada muito bom. O Santos quase foi campeão da América, perdeu o Palmeiras na final, e ao mesmo tempo chegou a oitava colocação no Brasileiro, voltando a Libertadores da América, depois de passar por duas fases de pré-Libertadores. Agora o Santos já caiu fora, vai disputar a Copa Sul-Americana, e eu acho que tem que jogar a Sul-Americana a valer a partir de 13, 14 e 15 de julho, quando volta a disputa do torneio. Nesse momento que o Santos abriu o Campeonato Brasileiro, levou 3x0 do Bahia. Eu estava vendo o jogo, o primeiro tempo foi razoável, o Santos teve uma grande oportunidade, numa defesa do goleiro do Bahia, mas o Bahia teve também cara a cara o Rodriguinho contra o João Paulo. Foi um jogo parelho na primeira etapa. No segundo tempo, em sete minutos, o Santos levou três gols, e aí a casa caiu. E é aí que eu quero chegar. A gestão é transparente? A mais transparente do futebol brasileiro. Só que a gestão começou preocupada só com o aspecto financeiro e estrutural. E esqueceu do vestiário. Esqueceu da composição do time. E aí o que aconteceu? Entregaram o vestiário para o Ariel Roland. Não, ele vai chegar e ele vai resolver. Sem um executivo para apoiá-lo, não resolveu. Não resolveu. E aí se sentiu pressionado, o Santos quase caiu no Paulistão. Teve que ganhar o último jogo do São Bento. Ganhou o jogo, mas passou a puros. Foi para a última rodada pressionado. E aí o Santos na Libertadores da América, num grupo até razoável, dava para passar. Acabou realmente ficando de fora. E aí no Brasileiro, na estreia com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz foi o quarto jogo dele. No primeiro contra o Boca ele ganhou, mas foi expulso. Aí cumpriu suspensão nos dois jogos seguintes da Libertadores, onde o Santos perdeu os dois. E aí chegou agora contra o Bahia. Ele conseguiu trabalhar na área técnica. E viu o Bahia tocar 3x0 no Santos em sete minutos. E o que eu quero dizer é o seguinte. O Santos agora, o Marcos Guilherme estreou. Chegou o Moraes lateral esquerdo do Mirassol, que é bom jogador. Mas só isso não adianta, porque é um time muito jovem. E quando você pega um monte de jovens, bons jogadores, e coloca eles de uma maneira abrupta entre os 11 titulares, e ainda avisa assim, ó, não dá pra perder. Nós não temos tempo pra perder, não dá pra fazer laboratório. E o Ariel Rolando chegou a fazer isso no Paulista e olha o que que deu. Ele foi embora, o Santos ficou numa situação complicada. Então agora é a mesma coisa. Não dá pra fazer laboratório em meio à Copa do Brasil, em meio à Série A do Brasileiro. Então o Santos tem uma molecada boa? Tem. Mas todos juntos não vão aguentar. E todos juntos sem o padrão e sem a pressão, e com pressão na realidade, isso não vai dar certo. Então, alguns meninos que tem um futuro, o Kaique Zagueiro não tá pronto ainda. Tem futuro, mas não tá pronto ainda. O Gabriel Pirani não pode ser o principal articulador do time num time sem padrão, num time desestruturado. O Vinícius Balieiro, Ivonei, Marcos Leonardo, você tem o Ângelo muito jovem ainda, todos com bons valores, são bons jogadores. Mas juntando eles todos num momento de pressão e pedindo que eles resolvam juntos agora, isso não vai acontecer. Então o Santos tá numa encruzilhada aí. E preocupa pra Série A do Brasileiro, que promete ser muito equilibrada. A gente tá vendo aí alguns jogos. E o Santos vai ter que trabalhar forte aí pra não correr risco mais uma vez de ficar pendurado e ficar deixando a torcida apreensiva. Eu tenho aquela frase, né, de que o Santos é o time que mais se regenera rapidamente, mas dessa vez eu acho que vai demorar um pouco mais. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Quem quiser, venha conosco. Estamos sempre por aqui trazendo conteúdo, entrevistas, novas informações e interagindo e debatendo sempre com vocês. Saúde sempre e um grande abraço.